E aqui a outra obra escolhida por mim, que é da Ligia Clanc, que está também exposta aqui, e que, justamente agora, eu mostro, ao mesmo tempo que Ligia Clanc tinha, principalmente no início do seu trabalho, essa postura mais, o trabalho que tem uma pintura geométrica, todo esse lado mais construtivo, ao mesmo tempo, ela, mais para frente, desenvolveu toda uma obra dentro de um universo mais ligado ao corpo, às experiências sensoriais, nesse sentido. E é justamente aqui, por exemplo, sou eu com um dos trabalhos da Ligia, em uma das biennais em São Paulo, em 1998. Eu gostaria de dizer que eu gostaria agora de mostrar a Ligia Clanc's work. E Ligia, ao mesmo tempo, especialmente no início, quando ela começou, sua abordagem era mais construtivista e mais geometrista. Mas, further down the line, her work also was related more to the body and to a sensorial, she had more of a sensorial approach. And here you can see myself in the biannual exhibition in São Paulo, in 1998. With her work, 1996. Quando foi? 1996. 1996, as you saw before, that was myself exhibiting her work. Esses são trabalhos da série dela, Objetos Relacionais. This is a work of her series called Relational Objects. Aqui é máscara com perfume. De fato, é uma máscara perfumada que você veste e vive essa experiência. And here you have the work called Mask with perfume, which is actually what you feel. It's that kind of sensorial experience when you put on the mask, you can smell the perfume. And so, it's important to me is reforçar that, at the same time, the same rigor that can be that can be that can be both the work of Geraldo and the work of Ligia, he can be he can be present even in these experiences aparentemente mais livres, mais soltas, mas, ao mesmo tempo, são experiências que ocorrem dentro da própria linguagem. Com uma consciência muito forte de exercício da linguagem. So, I would like to reinforce or reiterate that there is some sort of rigor or strictness or boundaries that are related to both Geraldo's and Ligia's work and that are very strong in their work. But at the same time, even though you see that kind of flexibility or that kind of flow, it's always within the context of language and it has a very strong awareness of language. Bom, e aqui eu tenho uma imagem que é um dos últimos trabalhos que eu realizei que está exposto no Rio de Janeiro onde eu tento metaforizar, quer dizer, nessa imagem, justamente esses dois lados. So, here is one of my most recent works. It's exhibited right now. It's being exhibited in Rio de Janeiro and this is a metaphor that I try to show two sides. It's called Virtual Tongue Dois lados. Aqui é um trabalho mais explicitamente This is a work that's more clearly more instructivist. It is tribute to Russian England. guardas russas Onde, por exemplo, só chamando atenção, aquele trabalho ali, por exemplo, é homenagem aos atletas do Malevich. As rafesce de ping-pong. We have your tribute to Malevich, the Malevich athletes. e cada peça dessa Malevich. O que que se falou por último? Não, os atletas. É uma instalação sonora. É uma instalação sonora. Bom, aqui enfim, tem o som, mas eu não vou falar. Bom, o YouTube e aqui a minha última exposição solo que foi feita em São Paulo na Galeria Milã onde justamente eu faço um diálogo 60 anos depois com a poesia concreta que cada trabalho desse vamos dizer expressa um diálogo com a poesia concreta. E esse exibito é meu solo exibito em São Paulo e 60 anos depois é um dialogo onde eu mostro diálogo com a poesia concreta aqui tinha uma cápsula sonora onde justamente tem um texto que eu oralizava porque tem um aspecto importante da poesia concreta que era uma palavra até de herança joyceana de James Joyce que é verbi vocal visual e so here we have a sound installation where there is a text an oral text that I voice it or say it myself and I would like to say this part is important which is James Joyce said in the concrete poetry James Joyce verbi vocal visual that was it and it was just that it was word through this concept that I developed my work because I have a whole performatic performances vocais and poesia concreta through the poesia concreta so I developed my work based on this idea through concrete poetry and also through vocal performance e bom enfim então essa era uma exposição porque eu trabalhava a questão do tempo em várias situações so this is as I said is an exhibit and the main focus is time in different situations aqui então para finalizar and to finalize enfim eu tenho a minha própria língua minha própria língua como também como metáfora dessa dessa so here it is a metaphor because we have this double meaning tongue language in Brazil so this is my own tongue which is also a metaphor for my own language and finalizando quer dizer assim o importante quer dizer o legado construtivo dentro do meu trabalho quer dizer ele se dá justamente eu acredito acredito fortemente na forma construtivis legacy of my work and which I strongly believe is that I work my mission is a constructive mission and to work within language itself that's my main mission and at a a a Obrigado.